E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro. Hoje vou mostrar uma dica aí pra vocês. Me perguntaram se as miniaturas dos teus vídeos ficaram mais legais. As miniaturas antigas eram muito feias, eram meio amadoras e tudo mais. O que que tu fez pra melhorar? Pessoal, conheçam o Canva. O Canva é um editor grátis também, mas tem as versões pagas. Dá pra fazer até a introdução de vídeo, a intro do Auditório do Web 3.0 eu fiz aqui. Editar vídeo, editar slide, imagem, post pra Instagram. Tem muitos recursos, o banner do Braseiro eu fiz aqui também. E tem muitos recursos bacanas. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Primeira dica, criem uma conta, vinculem uma conta de Gmail, enfim, grátis de preferência. Pra poder usar todos os recursos, pelo menos os recursos free. Vocês podem pesquisar direto aqui, ó. Coisas recomendadas pra você, apresentações, redes sociais. Você pode ver aqui, dá vários modelos prontos. Modelos pra vídeo, marketing, escritório, enfim. Eu vou mostrar os meus designs, o que eu fiz até agora. A gente trabalha com açaí aqui na cidade onde eu moro, né? Em gravata aí, Rio Grande do Sul. Então eu tô fazendo aqui uns bannerzinhos. Algumas promoções bem bacanas pra trabalhar aqui também. Muito recurso de açaí aqui é pago. Mas eu fiz uns meshes aqui, ó. E usei uns recursos pra ficar bem bonitinho, ó. Isso aqui é um bannerzinho pra postagem de Instagram. O próprio tamanho dele já é próprio pra isso. Esse aqui é um recurso bem bacana. Aqui tá o nosso WhatsApp aqui, ó. Tô fazendo alguns recursos que eu não sei fazer no PowerPoint. Por exemplo, esses letreiros luminosos aqui com neon. As miniaturas, por exemplo, aqui, ó. Do Rush Royale. Eu tô gostando de fazer as miniaturas do Rush Royale, do canal Braseiro. Porque eu posso botar aqui, ó. Molduras e colocar aqui as cartas, no caso, né? Os personagens, enfim. E dou destaque pra um maior. Essas linhas de grade eu deixo um padrãozinho. Eu posso ir copiando de uma pra outra. Então o modelo permanece. Eu vou adequando de acordo com a cor do... Do que eu for colocando. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou duplicar, ó. Clico nos três pontinhos. Eu vou duplicar essa aqui pra não estragar a original. Eu vou aqui em uploads, ó. Eu posso fazer o upload de muitas coisas. Aqui as outras cartas, enfim. Outros jogos. Recomendo vocês acompanhar aqui, ó. Coisas do Moemon. Mais cartas. O Elifas da Universo desse tempo. Conkers, enfim. O que que eu faço pra botar o bonequinho aqui dentro dessa foto? Isso aqui é uma moldura, tá, pessoal? Então a gente só arrasta o bonequinho pra cá. E ele encaixa. Ó, mas eu quero botar um que não tem aqui. Então eu vou aqui nos elementos, ó. E procuro esses aqui, ó. Deixa eu mostrar certinho aqui, ó. Quadros. Vamos supor que eu quero botar uma imagem quadrada. Quando você redimensionar aqui e bota, a imagem cai direto aqui dentro. Vamos no upload. Vamos colocar o JSON ali, ó. Vamos colocar o JSON ali. Olha ali o JSON. E como ele é PNG, ele já tá sem fundo, ó. O JSON encaixa. A gente transforma ele. A gente pode... Ah, mas ele tá na frente do texto. Então a gente move um nível ali pra trás. Move mais um nível ali pra trás. Ó, pode ver que aqui... O Rush Royale tá atrapalhando. Eu vou apagar. Don't delete. Vou mover ele pra trás mais uma vez, ó. O logo tá aqui atrapalhando. A gente redimensiona ele também. Vou mover pra trás. Aí, ó. Ficou atrás do texto. O JSON e o Conkers no Rush Royale, viu? E assim vocês podem trabalhar o texto aqui, ó. Pode mudar aqui, ó. JSON versus Conkers. Tutorial. Tutorial. Dá pra colocar uma série de coisas. Recomendo. Imagens PNG, né? Com fundo removido. Ajudam bastante. Espero que vocês tenham curtido essa dica tiro curto aqui pra vocês. Ó. Temos muitos, muitos modelos. Aqui é o modelo, por exemplo, de tela final que eu vou usar. Aqui é o modelo de tela final. Ele é... Permite o formato vídeo, né? Aqui tá carregando aqui. Vou dar um play. Ele vai carregar mais ou menos do tempo. Eu programei 25 segundos, né? Que é o tempo de tela final pra poder aparecer as coisas. Surgir, aparecer os canais parceiros. E aqui brotar os videozinhos recomendados. A gente dá um play, ó. Aqui ele tá com a musiquinha padrão dele. Que é bem de leve, ó. É só um trechinho. Mas pra mim não me contempla. Então o que eu fiz? Eu baixei e sei a música. E no Cantasia eu editei. Certo? Espero que vocês tenham curtido mais uma dica. Muito obrigado por que eu ponho até aqui, pessoal. Não esqueçam, ó. Tem uma infinidade de coisas que vocês podem fazer de miniaturas e recursos. Explorem. Brinquem. Certo? Já falei demais. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri